E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG Online Com nossos deckzinhos legais e tudo mais Hoje eu tenho aqui mais uma vez o Tio Gustavo Wada pra jogar com a gente E aí galera, vocês tão bom? Guto, você topou mais vezes lá, fica indo com esses decks Agora tá inventando deck e tem que pegar duas folhas de decklish Vai dar problema pra galera do decktest, vai dar problema, sabe, do decktest no decklist lá Vai ficar fazendo conferência, você vai ter que escrever lista gigante Eu tenho que ficar baixando a setinha aqui porque o deck tem 60 cartas diferentes Tá jogando Commander de Magic quase Sabe o que parece? Quando o cara vai na comunidade vender as cartas, tá ligado, no online Ele coloca um monte de cartas aleatórias assim e fica só... É só dar o print, né? É isso aqui que eu tenho pra passar Meu fichário digital Bom, é isso senhoras e senhores O Gustavo Wada fez um deck de Septile O Luiz Eduardo, cara, o Luiz Edu, um dos padrinhos do canal Inclusive recomendo que todos vocês façam parte aí do padrinho do canal, ajudem Ele pediu um deck de Septile GX Na verdade ele pediu um deck de Septile E Luiz Edu, esse não é o seu deck de Septile Fica tranquilo que eu vou trazer o deck puro de Septile GX depois Mas esse é um deck de Septile GX que aconteceu, esse menino aí inventou esse deck que é... foi, né, baseado em uma homenagem ao Brasil, né, como sempre A música popular brasileira aí, o Tô na Gaiola, né? Exatamente Um deck onde, taticamente, ele coloca o oponente da Gaiola e o oponente quer sair da Gaiola e é isso que o deck faz Começou a sentir o cheiro de perfume bom E aí, tu tá na Gaiola Olha aí, que coisa E aí, tu é uma carta que eu nunca vi na vida, é a primeira que eu quero clicar Clicar Carbink, duas energias incolores, ele dá 30 e... E eu não aponho de quem tem habilidade E se tiver habilidade, que é muita gente do formato Se for o deck de McGannion, é o McGannion inteiro E o Gardevoir é inteiro, só a Kirlian não tem É E aí, é isso aí Bater o trintão, não toma Show O Chaco tem que ter mais de 3 energias Sim E o ataque dele é bom, hein Tem que ter mais de 2 E o ataque dele é bom, deixa envenenado com 3, tal Paralisa ali com 40 Ok Aí, esse menino aqui, ele não toma de outra criatura Não ele, né? Todo mundo, na verdade Tem que ter energia planta É Vai ter O Girafariga tá botando quem na Gaiola aí? Fora os Glacéfalo e o nosso finado Alolo Exeggator Ah, ele... Ele é versátil Tipo, Malamar, se ele bobear, você manda muita energia Palachizone Contra outro deck de controle, você manda as energias dele Pra ele não fazer resource management Você manda a Samina dele Uhum Manda o deck do cara inteiro, Palachizone E aí, a gente tem o Oranguru Com gerenciamento de recurso Pra voltar Alguma coisa que seja muito, né? Dependendo da partida que a gente precisar de reaproveitar Recurso, ele vai literalmente reaproveitar recurso Vai pegar 3 cards da pele de descarte E colocar no fundo do deck Uhum... Lê ele pra buscar os supporters Esse deck, ele precisa de um tutorial Guto ou as partidas serão... Então, vou te fazer essa pergunta antes já Que ela é na moral, entendeu? De boa A gente precisa explicar esse deck Ou as partidas vão demorar tanto Que a gente pode ir explicando durante a partida Ah, as partidas vão demorar Pode soltar a gameplay aí que eu vou explicando Entendi Então é isso aí, ó Vou só baixar aqui pra galera poder ver, né? A lista toda Vai ter a galera que vai falar Pô, põe... Sharingan do Kakashi Sensei Sharingan do Kakashi Sensei E a galera vai Não, põe uma lista aí nos comentários O texto Se eu lembrar, eu vou pôr E aqui tem o capacete também, né, cara? Tio Ice Band é o contrário aí Segundo o Bito Ah, proteger, né? Que não é só pedrada Isso aí Bom, então... Então vamos que vamos Galera, primeiro link na descrição Tá aí o site da Playground Cupom da Playground ainda tá funcionando Natal Playground 10% de desconto na sua compra E você pode... Os 10% também da compra aí Das vendas durante o mês de dezembro Que serão doados ainda estão funcionando Então... Ajudem E falando isso, Feliz Natal, né? Tamo gravando aqui no Natal Pra quem não sabe É que o vídeo vai ser depois, mas... É, 11 horas da noite, inclusive Que nem eu nem o Guto A gente não gosta muito de Natal Então a gente resolveu não Pra não fazer Mas é isso Muito em breve Teremos fogo de artifício Porque o povo solta fogo de artifício No Natal Não entendo o porquê Ah, é comemorar, né? Ou não gosta do Natal E acertar um bom velhinho Pode ser que seja também É só neira, neira, neira Vai tomar É Deciduei Você tá pronto? Puta, Deciduei é chato Por que que Deciduei É o melhor deck do formato então, velho? Todo deck é tipo Ah, é bom Mas é ruim quanto a Deciduei Ah, é bom? Start de girafari Startei de girafari Ah, é chato Deciduei Baixa o menino Ou sem menino? Não, ainda não Ainda não Olha, o menino é mal, hein? Ó Ih, a gente só baixa a triclo Quando Vê outra criatura É, quando Tipo, é um deck de butua É um deck de blasfellon Ó Zoroark Não tem os Deciduei Jato Mas tudo bem A gente tem Um plano Temos? Que bom Temos Lá veio ele de lê Veio bem já Caramba Ele tá com um boné Tão feio, velho Onde ele conseguiu Esse boné De Ultra Ball De Great Ball Ah, o boné é bonito Nossa, feio demais, Guto Se tiver um DC aí Então nas lojinhas Oficial do Pokémon Você compra e usa Eu não Eu não sou muito de boné Você não gosta de boné? Boné Amassa meu cabelo Ah Eu tenho esse problema também Mas aí hoje Eu tô com um problema Aqui na minha franja Aí eu A minha franja tá parecendo Eu já sou meio careca, né? Aí tá mostrando muito Esse lado aqui, ó Tô meio chateado, sabe? Ah, não É que fica marcado Depois que eu tiro o boné Pra quem não sabe Eu tenho cabelo comprido Todo mundo conhece você, Gustavo Ah, às vezes a pessoa Não sabe disso Conhece E aí, Marte? Fica amassado Ficou formado o boné Não, não, não Tesouro, tesouro Vamos lá, então Tesouro Tira o Trico ou o Sceptile Tira o Sceptile Porque o Trico ainda dá pra baixar Em casos desesperados E com muito sofrimento Quer ver o deck? Sim Passa pra ver o estádio Tá aí Faba Capacete Tá tudo aí Tudo que a gente precisa Nessa partida Tá aí Certo Ah, a gente olha agora Eu esqueci de ver a double Luzamine Dá a Lelia pra Steven Luzamine tem uma Tá, tem uma no prêmio, então E três doubles Depois a gente se preocupa Em pegar mais coisas do Luzamine Pega um Steven Ok Desce a reserva Do Paraíso Aether Porque isso é pra baitar estádio Esses decks usam de 0 a 1 estádio A gente tem que fazer ele baixar antes do nosso Dá o Steven Nesse Steven você vai pegar outro Steven Começou o loop de Steven Saudável esse formato Uma Neste Ball Uma Nestezinha E um Martelo Especial Ok Porque a gente tem que baixar o Shuckle Deixar o Shuckle já na mesa Certo A gente tira a energia se ele ligar E a gente tem o Steven pro próximo turno A gente só tem que se preocupar Que vai ter um turno Que a gente vai ter que dar o Martelo E dar o Gladio Pra buscar a Samina Então a gente tem que ter dois turnos De antecedência nessa jogada Porque vai ser dois turnos Que a gente não vai poder usar um supporter De tirar a energia Ou vai, mas tipo Aí a gente não usa a Samina A gente vai ter que se preparar pra isso Tá Bom, você cantou a jogada Antes vamos fazer Só que Agora a gente pega o Gladio como? Com o Steven, né? É Algum 12 Steven a gente pega o Gladio Entendi Tudo que eu queria é que ele baixasse em estágio Que aí a gente tava safe Tipo, ele vai conseguir montar dois Esse do A E a gente vai curar 60 com o estágio Aí É isso, né? A gente tira a energia Aí o cara tá mais na gaiola A bola tempo dele Parece que não deu muito bom não Ali, ó Deu duas coroas Ele não tá muito feliz não Ih, essa aí tá em 2017 ainda Tá meio devagar lá Parece que ele Com o Nine Tails Não vai fazer nenhum desse do A E aí ele tá na Disney, né? Pelo menos um Pelo amor de Deus Vai flechar a girafa? Ixi, pode flechar o que ele quiser aí, meu Mas se flechar a Lele Ele vai ter risco de tomar a cerola No tutorial Não compensa atacar, né? Não faz sentido nenhum bater, não? Ou faz? Não, porque ele pode dar a cerola Então a gente quer deixar esse Lele na frente O máximo de tempo que ele fica aí Não, mas bater é tirando Ah, não Se ele tiver essa energia no Descartes, talvez Tá E aí? Não sei se vale a pena Você acha que ele vai dar um Jedi? Ahn... No próximo turno Tem chance Se você tiver... Mas eu acho que não Bem mais provável que não Ah, então não dá Nash Ball ainda Só dá Steven Sem energia, sem nada? Sem energia, sem nada Só tranquilo Tá, o que você quer pegar? Aí você pega outro Steven Pega o Gladio E pega um... Deixa eu ver Vai passar as cartas Pega... Outro martelo Do especial? Do especial Aliás, pega um do esmagador Ele tem energias básicas também Tá É, no caso dele vai ter que ser... Tipo, se ele fizer tão pouco que nem fez nesse turno A gente pode usar o próximo turno pra fazer o nosso Gladio Que a gente ia ter que fazer alguma hora da partida E essa Girafariga aí pode morrer? Pode, pode Em último do último caso tem Maka Tem Oranguru Tipo, a gente consegue voltar isso aí Por que você não quis dar Nash necessariamente? Tudo bem que ele vai dar um Juiz Vai ter mais chance de você pegar a Nash na mão Mas... Não, porque ele começa a dar Alvo No Shuckle Com as flechadas Entendi Se a gente começar a tomar flechada no Shuckle Talvez a gente tenha que acelerar o bagulho do estádio Ou perder um turno de suporte Que é importante demais nesse deck Entendi A gente traz outra carta importante Que é o Skull Grant Agora a gente vai... É, dá o Gladio Pega a Luz a Min E deixa um Shuckle na mesa Com a Minho Dá uma olhada nos cards dele Só pra ver se tem alguma coisa interessante ali Nada... Nada de bom Quer dizer, tem coisa boa Mas tipo, não vale a pena Torrar essa energia pra isso É, só se fosse tirar o Gus do Minacerola Eu acho, né? Sei lá, porque ele vai dar um palpé de alguma coisa As duas cintias também são interessantes Mas não vale a pena não Só finaliza Com essa carta virada pra baixo Tudo bem Vamos pro Yu-Gi-Oh, Guto Jogar Yu-Gi-Oh Montar um deck com umas meninas de anime Garotos travessos Mal consigo jogar Pokémon Mago Negro Ah, que... Tá difícil já no Pokémon Imagina no Yu-Gi-Oh Então vamos pra magia Magia aí? Isso aí Suas coisas não gostam, não Magia, você é contra? Sou contra Ixi, ele flechou Ah, Lele Aí eu... Ah, ele vai matar com 150 Porque ele é malandrão Ah, aí sim Então ele flechou Ele flechou o Girafarig Vai dar um Gusmão Olha que safadão ele Ih, vai pôr Choices Agora, se não matar aí Ah, bom É isso Matou, parece, hein? É, tudo tranquilo E aí? Sabe o Shackle Tira a energia dele com... Tenta com o Crushing Às vezes falha Enhanced Faz... E Steven Pra Luzamine Faba Luzamine Faba Martelo Especial Ok Essa partida parece estar muito favorável pra nós, Guto Provavelmente, talvez... Se ele tiver outro... Se ele tiver um estágio no deck Que não é tão comum Pode dar uma complicadinha, sabe? Mas... Fora isso, a partida é bem tranquila mesmo É bem... Esperar Tranquilo Sossegado É, ele vai ficar pondo energia Mas não vai fechar dano, né? Ah... Faz o... Faz o... O que você não descarte? Faz o Faba Pra descartar Ah... Tira a Rainbow Baixa esse Trico E... Passa Porque tem uma jogada que eu tenho medo Sem dar poison? Você não quer dar poison nele? Não Tá bom Tem uma jogada que eu tenho muito medo Hum Que é ele usar o Ivetal Usar o quê? Ivetal GX O Ivetal GX mata quem tem 40 de dano Ah, entendi Então, tipo... Ou a gente busca uma Rainbow, sabe? Pra dar uma atrasada nisso Ou... Tipo, se a gente ligar uma Rainbow, beleza Tem que ser exato os 40 Ou a gente se preocupa, sabe? Mas, tipo... Esse turno a gente tá tranquilo Ele não vai fazer Espero É, não vai porque a gente já tem 60 Faz o Martelo Da Luzamine Por Steven Faba E é isso aí Ele não vai matar a gente, não? Não Tá bom Acreditarei A gente não precisa achar esse estágio, não Guto Tô com medo, hein? Não, precisamos Mas... Vai vir uma hora aí, né? Ou uma Natch Ball Ou qualquer coisa Uma hora vem Ou a gente pode baixar outro trick E fazer a Cerola Um turno, sabe? A gente tem tempo pra isso A gente tem opções Tá Só ver o que fazer Olha As duas, hein? Ele leva Tá usando mesmo? A Nentejo de Água é muito boa Não dá, não É, eu sei que você gosta dela, mas... Ah, ela é boa, né? Fazer o quê? Vou falar que não é boa Acabou? Cansou de bater, Zoroark? E se ele não ligar a energia Aí se fodeu De verde e amarelo ainda E o que a gente tá fazendo mesmo? Nada, né? Só controlando Ah, é Tem coisa melhor pra fazer? Ó, vem o estádio E aí? Quebra, vai Vamos Vamos arriscar que ele não tenha Faz a cura Dá o faba nele E passaraz Por que você prefere o faba Do que descartar? Oi, é Porque descartar Consome cartas Na nossa mão E eu não A gente não tem cartas Tão ruins pra descartar Agora vamos dar pro média Não Não era pra ter curado essa Foi mal Porque agora a gente tá no range Dele fazer 40 e vetal Sabe? Mas ele não tem espaço Pra baixar esse vetal Tá? Ele pode dar a cerola É verdade Foi mal Pluméria no Zoroark do banco Descarta o Sceptile E a E o E o Guzman É isso aí Ah, se a gente perder Pra esse véu Eu tô parabéns pra ele Viu? Tipo, a gente tem que Ficar com um dano Que ele não conseguia Deixar 40 Uhum Essa era a ideia Ah, ele fez uma jogada Bem Ele vai ter que ser Switch Tudo Pô, que droga Ele vai conseguir ligar Essa energia A gente não tem como Parar isso Bom, se tivesse farmado Os martelos Não? Ah, não era Tipo Grande Jogada A gente não pode Achar o martelo Tem o martelo no deck Não tem com a Cintia Mas aí você perde Muita coisa É, na verdade A gente só perde A Luzamine e o Steven Liga uma energia No No folhão aí Dá Guzman no Zoroark Com dupla E dá o GX Sem curar? Ah, cura esse 20 Sem baixar Trico Sem baixar o Trico Tá, mas e aí? A gente continua Sem tirar a energia dele No próximo turno, né? Você vai crescer Pela top dele Ah Aí 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 sim Tem hora que eu esqueço Eu esqueci de avisar o plano Entendi Será que ele vai parar de flechar Com o Decidueye? Vai flechar só na hora Que ele vai matar mesmo? É possível Ah, ele gastou o Switch Ele só tem um, hein? Ele vai dar o GX A Decidueye Não? Ele tem dois Switch? Nem fudendo Ele tem dois Switch Ah, ele tem a Cerola Porra É, a gente foi meio inocente Entendi Fomos controlados Pô, esqueci da Cerola Era só quebrar a energia, Guto Pô, eu esqueci da Cerola, meu Era só quebrar a energia, Guto Por que a gente não quebrou as energias? Pô, eu fui burro Não, quebrar as energias Tipo, não arrependo Nas nossas buscas Entendi É, não tinha, tipo O que buscar, sabe? Porra Era só quebrar uma por turno, pô Não é o Faba, não, cara A gente não deu o Faba Não tinha que ter descartado as primeiras Depois começa o Faba Vai, tipo, meio Tanto faz Ele não tava voltando a energia Então não fez diferença nenhuma Entendi Então esse deck ele faz literalmente isso A gente precisava do Skull Grant, na verdade Pra, tipo, ficar limpando a mão dele também Então ele tinha que jogar no campo Pra não limpar da mão Aí não deu o que fazer, não Entendi Acontece Acontece Vamos lá O nosso oponente, o PZ5 Logo aviso que esse tipo Esse não é o melhor deck do formato O seu? É De longe não é Mas você não escolheu ele como se fosse, não? Ah, eu escolhi Mas me arrependi um pouco Entendi Você se arrependeu Até que fez um resultado, mas Foi Você teria ido de Blacephalon Não, pera lá, pera lá Também não é assim Puta, é White Kill, Wurin Será que é White Kill? White Kill é bem difícil Acho que não dá pra ganhar Ah, mas nem existe esse deck A gente tá pegando umas coisas Não, é Naga nada É o com 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 XR Eu gosto desse deck Ufa, baixo estágio Porque Pera, é baixo estágio? Nem baixa, nem baixa Tem como a gente morrer no T1? Não Ah, não tem não É, não tem na verdade Não Não tem Como será que não? Só dá Liga o skate na frente da Steven Puta, esse deck é muito chato De a gente ganhar Pega uma Nash Uma Isso e Deixa eu ver o que a gente tem Na mão mesmo Ah, pega um Não, não, não Pega, em vez do Steven Pega uma Cynthia E uma Energia Vê se a Girafarig está no deck também Isso era Energia de grama ou não? Energia... Ai, cara A Girafarig não está no deck Pega... Pega a dupla Ai, meu Deus Como que a gente ganha disso? Uai Eu não vou mentir não Eu não sei não Uai, como que ganha disso, Guto? Como assim? Acha o Girafarig ali O deck tem... Ah, tá no prêmio Vai, vai dar um gladiozinho Como que a gente ganha de um deck tem energia infinita? Uai, o Naganadel não tem habilidade? O Quagsar não tem habilidade? O Ditto não tem habilidade? É, por isso que a gente pegou a dupla Pra tentar valer o Carbink Mas alguma coisa da deck não tem habilidade Tem esse menino aqui, ó Mas ele vai evoluir todo mundo esse turno Se Deus quiser, lá Só olha É o primeiro turno É? É Ó, o Magikarp tem habilidade Ah, não Quanto que bate um Gyarados? Sentry Se for o Gyarados do Philip Shoes lá 50 pra cada Magikarp na pilha de descarte Não, é o GX eu acho que ele tá usando Ah, aí é infinito 180, sei lá Putz, é o suficiente Ah Putz Não sei como a gente ganha isso não, Tissa O Gyarados tem habilidade Não tem não A gente põe uma nele Putz Dá um estágio aqui Ah, tá O que a gente pode fazer nesse triste jogo Nessa triste Faz o Carbink A gente pode ganhar algum tempo no Carbink Faz o... Meu, eu acho que a única chance que a gente tem é descartar o Gyarados que tá na mão dele Ele não ter outro e a Maca já ter ido embora Você quer dar a Marte? É Essa é a chance de ouro É, eu acho que a nossa única chance Você quer dar a bola de ninho? Ah, não O Gyarados bate com 5 energia Não é grande coisa Ligar 3 Putz, mano Então, o que é a Marte? Isso aí é pior que White Keeling Ó, descartamos a Double dele É Das cartas que a gente podia descartar, essa foi uma boa É Sobe o Carbink e... E é isso, ó Curou o incrível Poison A gente podia ter... Imagina a gente descartar uma energia de água aqui Quer quebrar o estádio? Não, né? É, não, não Melhor não, melhor não Por enquanto não Olha, se for o Gyarados que eu tô pensando Perdemos Se for outro Gyarados, acho que a gente também perdeu Mas de uma maneira mais lenta E mais dolorosa Não, mano É só achar o fucking Girafarig É o GX Mas a gente tem que tirar as energias antes de usar a Girafarig Não, tem que tirar as energias ali, ó A gente tira E agora? Ele vai ficar fazendo Double A gente vai quebrar todas as Double, tá fácil Tá Tá fácil Tá suave Ó, tem que vir um martelo, hein Tem que achar um martelo, Guto No próximo turno Não vem, não Acha esse martelo aí Se vira Depois que matar esse Gyarados também Acabou a partida, ué Ganhamos Não, ele tem o Dita Ele monta outro Não, mas é O Dita a gente mata ele A gente dá um Guzman E põe um Poison de 30 Que fraqueza que tem o Gyarados? É grama É elétrico É, o certo era elétrico Por isso que eu falei grama assim Já, cara O certo é elétrico Mas esse jogo é tudo errado Então eles vão colocar Ó Ó 70 Ó o que? Ele vai bater 200 Aonde? Ele não consegue fazer isso tudo, não Falta uma Consegue sim Já fez Já fez mesmo E aí É o melhor deck do formato Ou não é esse Do Naganadel? Dois turnos Fala pra mim Se esse não é o melhor deck do formato Eu tô chocado Só não é melhor que o da Blissey A Blissey passava por cima aqui Ele vem e mata A gente sobe com a Blissey E mata o Gyarados E ele fala Ah, e agora? Olha Fui surpreendido novamente Cadê aquele Rupa Da sua lista Que não toma dano de GX? Ah A ideia não era inventar um Gyarados Faz o Shuckle Liga Skate no Shuckle E dá Cintia Pô, mas a minha premissa Não tava errada, hein O Gyarados tava na mão dele A gente podia ter tirado o Gyarados Da mão dele A gente precisa de uma energia Pra pelo menos envenenar ele E matar ele lentamente Então vamos pra próxima É Valeu Corta na edição essa aí Corta Eu sei que dá pra fazer isso aí Corta na edição Dá demais Mas a gente não faz isso não Inclusive a galera Meteu o pó em mim No dia que eu fiz isso Com o deck da Mil Tank E eu falei pro meu irmão Porque teve partidas Que foram extremamente absurdas Eu comecei com o básico Beleza Aí eu segui Comprei nada Comprei nada Comprei nada Meus básicos Os dois básicos morreram Foi só isso que aconteceu na partida Eu pedi pra tirar a partida E a galera ficou falando Que Ah Jogou quantas partidas Pra ganhar essas aí E tal Porque o deck era meio ruim Assim da Mil Tank É um deck barato O Rogue Mas não Não tem problema não Aqui a gente concede Guto É mais suave Mais tranquilo Subimos o Tiago Compramos energia Tinha resposta Não a gente ia ganhar Esse Shoku Mas é porque O cara tinha um Garot de X Né velho Será que a gente não tem Você não tem uma lista boa não Guto Disse aí Naga Nadel Naga Nadel Com Exar É o deck do momento Você não curte não? Não É o deck do momento Pô a gente tomou mó pau Né mas Começamos de Lely Olha aí que beleza Não é tão ruim É de boa O cachorro deitou Mas deitou aqui no chão Tadinha Ah se tá calor em São Paulo Imagina em Goiânia Goiânia rapaz Última vez que teve Um trem desse aí Mostrou Goiás aqui 28 graus E o Brasil inteiro 31, 33 Era o lugar mais fresco do Brasil Você tá brincando? Sério? Eu tenho um print disso Em algum lugar do meu celular Passando na Globo Tirei foto da televisão Nossa Não mas tava ridículo o Brasil Tava tipo 28, 29, 31, 32, 33 Mano Quer ver ele mandar uma luz a mini Da gente pra Lost Zone Olha o Faba Olha aí ó Ufa Júlio Envertei um Night March Lost March No torneio Toda vez que ele dava Trombi que eu olhava Falava Ai Ele é Minha chance de ganhar É tirar seu Faba Tá na sua mão? Não, não tá Aí ele virava aqui Não é o Faba Ufa Pensa Deus Ele não precisa te mostrar né Ou não? Precisa Não, não, não Só se for suporte Não, não Se for suporte E ele quiser descartar né É Se ele não quiser Me mandar embora Ele não precisa nem mostrar É Tentou de novo Caramba Não, tentou de novo É a mesma carta Não, mas ele Deu 3 trombi que Tipo Precisava dar Então Mas precisava usar Nesse turno? Não era melhor ter guardado? Ó Faz o Shuckle Shuckle nele Liga o O Tick Braw Tick Brain na frente É Peraí Dá uma olhada Peraí Ah De novo Precisava o Luz a Mini Mas precisava o Faba Faba é importante Não Não Precisava o Martelo também Tá de boa Certo Liguei o Shuckle Brown Jr O Tick Brain E Recua Mandar quem? Só tem o Shuckle Não Não E Steven Ah Ele Subiu o Steven Então Pega o Girafarig Mandar os Pokémon dele Pra Lost Zone Isso Esse é o espírito Ué Tá no Natal É pra ajudar os outros Pega o Pega o Pega 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 uma energia Qual delas? Pode ser a dupla Pega o Steven E pega o O Gladio Gladio não O Faba Qual deles? Pega o Skull Grant Skull Grant Skull Grant Skull Grant É da galera A energia Porque Tipo Vamos supor Que ele faça uma jogada Muito louca Aí sabe o que a gente vai Fazer? Paralisar Porque Paralisar É a arte Do Stall Tomando um Gusma pra nada É Ele vai dar Oranguru Baixou a Double no Oranguru Ele não fez isso não Ele fez Double no Oranguru Ele não fez isso não Ele já tá feito Deu Marshadow na gente Acabou com Nossa raça Pô Eu não precisava Ter explicado as cartas Podia ter falado O Dice Ele pega qualquer coisa Ele tem Três Marshadow No deck Ué Mas a gente Pegou energia E aí O Gladio Que você devia ter pego O Destino Te corrigiu Ah tá O Pelanza Moderno aí É O Destino Na verdade Destino Destino é Lucas Lucco Rapaz Melhor música De Lucas Lucco Chama Destino Pesquisa aí No Youtube É a música Que o Fresno Não gravou Dá o Pelanza Aí Vai Pelanza Segundo Guto Samina Ou Martelo Não Samina 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 Não baixei Estágio Pelo amor de Deus Não baixei não Só Só pra avisar Liga a dupla Na Lele Sério É E ataca Já que ele deixou Né É Deve estar fácil Então tá O cara tá Ele vai fechar o dano Nessa Lele Isso aí Vai acabar com o seu jogo Você não vai ter mais nada Acabou com o jogo Olha lá Instruiu Quantos bichos ele já tem? É Sete Seis É É só ele evoluir os dois ali Não tá com o cara Que tá evoluindo muito não Tá com o cara Que vai evoluir Mas vai sair caro E depois que eu matar essa Lele Tô ganhando o jogo? Pô Ele deu uma maior shadow Pesada na gente Você achou que foi loucão? Ah é Não O machado foi mó pesado A gente comprou mó mal Ele passou o turno E aí? Vai Samina Pra nada? Não Pra Steven A melhor Carta do baralho Diga-se de passagem Sobe o Sobe o Trico Não mata esse oranguru não Se a gente matar Ele pode dar outro macheto E aí se ele matar a gente De um pluf A gente mata o de um pluf dele E tira energia Pra ele deixar de receber Olha aí Ele deu aula do professor Elme Carta excelente aí pro momento O cara tá dando aula Esse cara agora fez tudo né Agora é de um pluf infinito Agora vai Se não for agora Nunca mais vai ir também Não Vai agora Vai ter Guzman na mão Podia ter dois jump plufs no prêmio Um no prêmio Um na mão Um no prêmio Um na mão Um no prêmio Um na mão Mas ele vai fazer O Guto jump pluf Você acha que não vai fazer? Não é Podia demorar um pouquinho mais Ah ele vai fazer Guto Ele vai fazer A gente sabe que ele vai fazer Um na mão Um no prêmio Irreal isso aí Sonho Ó bateu errado Eu não gostei não Achei fraco E aí Você vai entregar Pra essa estratégia De ele comprar Três prêmios mesmo É isso? Ó do chacal Chacal A gente vai acabar Com ele na frente Steven Você não vai bater? Não Não pode bater O dano em Steven Não Sim Mas aí você bate E não dá o Steven Ah não Pega Aqui ó Martelo O Maca de resgate Ou Maca de resgate Ou Nash Ball O outro chacal Tá no deck Tá Pega Nash Ball E pega Outro Steven Aliás Pega O Enhanced Hammer No lugar do Tá mas pega o Steven Pega o Steven Só troca os martelos Pega a Cintia Pega a Cintia Nossa Guto Não vai dar tempo Cara eu acho Vai Passou a Cintia Tira Foi Foi Ó Sobrou o tempo Ah É porque a gente tem que atacar No próximo turno Então a gente não pode dar A gente não pode usar O A gente não pode dar Steven Falha minha Tudo bem A gente pode começar a puxar esse Oranguru também Uma hora Quando a gente tiver com o Premium Parece bom Caralho mano Como bicho tem lá XZ Tem muitos Que bom Tá quase matando uma escarpa Weylord aí Que bom Ah tá né É fraqueza planta Mas mesmo se for o Nato É fraqueza planta É Não é elétrico Não O Guto é elétrico Cara O Weylord Magikarp Não é não Confia aí Você falou que é Vou pesquisar aqui Muito obrigado Não por Subiu E aí Faz Snashbow pra Pra Shurkle Energia no Shurkle E Cintia Não Dá tesouro antes Dá tesouro antes Descarta A Haricange E Sem Pega o que Girafarig Não Pega nada Porque Agora A gente vai matar O último O terceiro De um Pluff Ele não vai ter Mais super Boost E Só Não quer dar o martelinho Pra tentar tirar Essa daqui Pode ser Que aí Ele vai ter um turno Muito triste E Ele vai ter um turno Muito triste Morreu E Que alegria Queria comprar vários prêmios Aí Por matar Esse Jump Pluff Chato Olha o Lost De novo Dele Só pra Confirmar Uma coisa É Ele já tem Quatro Skip Luntas Tá Mas ele tem Achou a de grama E aí Não Tá tranquilo Fica Fica Tranquilo Eu tô tranquilo Eu também Então É isso aí 520 dano No seu Weylord Mascarp Que é Tag Team Ah Sobe o Chacon Porque É o que sobrou Puxa o Oranguru Sem dano Só falta Ele ter um Switch No Lost March Aí Toda a minha Credibilidade Vai pro Espaço Passa o turno Por que você não Deu a Pluméria? Oi? Não Passa o turno Passa o turno Passa o turno Porque ele Pra recuar Isso Ele não pode Ligar energia Logo Ele não Ele não Consegue nos Matar Esse turno Certo Se ele começar Ligar energia No banco A gente dá Pluméria Se ele recuar O Oranguru A gente dá Pluméria Se ele não Vizer nada A gente dá Steven Entendi Vai ser um Plano bom Acho que ele Vai dar Uma substituição Aí De boa Mano Esse deck Não usa Switch Só falta Tomar Uma substituição Na boca Agora Vai Ele vai Pum Sei lá Vai dar Uma corda De fuga Nem fudei Vai Olha lá A Bush Ele não Ele não consegue Mais ativar A Super Bush E aí Olha os cards É quase Martelão Não Vamos dar Martelão Naquela Energia Por favor Não Isso aí Vale Uma grama Qualquer Dá uma olhada Nos cards Dele de novo Só para Conferir Os cards Não Lost E esse Timer Maldito Aí Dá Slow play O jogo Não aceita A gente nem Está demorando Tanto Olha o nosso Timer A gente tem Mais tempo Que o cara Pega Martelo Martelo Usa mini Que martelo Pequeno É Dois desse Mano Esse Timer Está de brincadeira Eu quero saber Se vai dar certo Esse plano Hein Gustavo Ada Vai Olha o Lost dele Só para Confirmar Uma coisa É 4 Kiplum Né É Ufa Imagina É É 4 Hopip Ele evolui No dito Ó Ele pôs a energia E aí Recuou Matou Não É Recuou Matou Com o que? Só vale Uma Parceirão Então Ô amigo Ué Mas vale Uma E aí Uma de qualquer Qualquer Uma Ele vai Passar Ixi Matou Seu Choco Em 5 Turnos Em 17 Turnos A gente morre Entre turnos Não necessariamente falando Puta filha Dá Countercatcher Ele vai desistir agora Tira Dá Martelo Para tirar É Pode ser Dá O outro Martelo Para tentar Tirar Aquela Tenta De novo Porra Parabéns Dá Luz A mini Ele deu GG Por que Será Pega Luz a mini Pega O que que tem aí Ah Steven E é isso aí Não bate Não faz nada Não Ele deu Ele deu o GG Para nós Ah Beleza Ganha Então Ele dá Um Gusma No além No além Não pode Caralho Passou Então Quer dizer Que nós Vamos ganhar Tá na gaiola Dá Pro média Descartando Descartando A energia E a ultra ball E é isso aí Eu não sei nem se ele tem mais duplas Acho que ele não tem mais duplas Mas ele tem quatro né Normalmente Três Às vezes quatro Quer baixar o estádio Ou ainda não Ah Baixa Baixa Ele vai quebrar Você sabe né Ah Pode quebrar Que as vezes tem um turno melhor Só Joga o estádio E dá a chiven Para aumentar a mão Não Que é bloqueio na mão Martelo Sobrou um Countercatcher Matispose Ah Não Aether Paradise Para garantir que a gente vai quebrar o próximo Estádio dele É Ixi Ele nem quebrou Caramba Ah Luz a mini Por luz a mini Pulo médio E é isso aí E é isso É Até acabar o jogo Parabéns Parabéns Você ganhou E o oponente demora quanto tempo para desistir de uma partida dessa e Ah depende Tem uns caras que Acredita É a última que morre né Dá Dá Skull Grant Dá uma olhada na mão dele E vê se ele tem tipo alguma jogada planejada Tem nada né Tem nada É isso aí Não tem segredo não Geralmente nesse ponto a galera já desiste mesmo Dá luz a mini para luz a mini e Skull Grant Você está com medo de ele comprar um milagre Não Aqui a gente tem que voltar alguma coisa Só para fazer número de mão Para dar para o média depois Agora ele desistiu Foi controlado Sempre que você me chama para gravar é deck chato hein Pelo amor de Deus Não Vamos corrigir isso aí Vou te chamar para gravar um deck fera Vai ser o próximo deck fera Inclusive Natal aí né Feliz Natal Guto Parabéns Feliz Natal aí gente Isso aí Show Correr lá para a ceia que já vai começar Isso aí Natal Playground 10% de desconto Link da Playground está aí Tamo junto Guto Você jogaria com esse deck Ou você acha que você errou na call A gente está aqui só em critério de informação Para mostrar que esse deck existe para as pessoas Pô Eu já joguei dois turninhos com o deck né Mas não tem essa lista lá no Limitless né Você passou para o seu amigo Robin Schuss Ou você não passou Essa aí não Essa aí não tem não Você passou a antiga Primeira vez que aparece essa lista Você passou a antiga Não Eu não passei Mas ele conseguiu Então Como que ele conseguiu Ele deve ter falado com o Organizer Falou Me passa a lista do top 8 aí Ah mas Ah do top 8 pode né Beleza É É Se eu tivesse feito outro top Era mais embaçado Aí alguém mandou Você mandou para o Robin sua lista Eu falei não Ah mas está lá Ué Tanto que colocaram errado Não sei se eles corrigiram É ainda está errado Eles erraram alguma carta? É porque o cara deve ter mandado foto da minha lista Para quem não sabe Minha letra é ruim Entendi Minha caligrafia não é muito boa Então em vez de Nest Ball Ele colocou Net Ball Entendi Da hora A gente Acontece muito viu Eu como juiz aí Fazendo os deck checks É bem É bem comum mesmo Esse Às vezes o cara Na novidade É óbvio que o deck do cara Usa Nest Ball Não tem energia de grama Não tem Pokémon de grama No deck do cara Mas ele vai lá e mete um Net Ball Entendeu? É psicológico né cara O cara estava no lançamento Da coleção aí Tanto que eu tomei deck check E os cara Passou Tá ligado? Aham Só que o Robin Lennon falou Puta meu Não sei de brasileiro Entendi E colocou assim Você tem que começar a pôr no seu deck Guto Bola de ninho Lá na Europa Você podia Eu coloco sempre o que está no meu deck Mete um bola de ninho Os cara vai ficar um ano Fazendo deck check com você Mete um Fábio Sabe Fábio Os cara Ah mas Fábio é fácil né Fábio é tranquilo Não Mas eles vão ter que pesquisar E conferir Entendeu? Eles vão ter que ficar conferindo Um por um Samina Duas Samina Samina é difícil Samina Samina eles vão surtar Samina é mancada Ou martelo avançado É mancada Olha aí É isso aí Eu acho que essa é a cal Mas se você não tivesse no top 8 Eles não podem mandar sua lista não Se acontecer Quando você fizer top 32 Aí está errado Top 8 É Como é torneio de dinheiro né Torneio de dinheiro Não era Ele fecha 20 Cara Mas é público Top 8 No regulamento é público De torneio grande é público A Pokémon pode não postar Mas o Organizer Pode postar Pode querer postar Aí como você estava Você estava lá na Europa né Não Eu estava no Chile Ah é? É Cara E Não eu estava no Chile Aí depois eu joguei Estamos sendo traídos né Depois eu joguei um torneio na Europa Mas O da Europa eles não tem a lista Porque eu não fiz top 8 É porque lá você pisa Você pisa Quem está organizando o torneio É o Card Kuno né Aí quem é dono do Card Kuno É o Seating O Seating é o Red Junt De todos os torneios Da Pokémon Importante E ele é o dono do Limitless E para ele é muito importante Que o site do Limitless Bombe Para ele vender No Card Kuno No Card Market Tudo mais E aí o Robin Shoes Precisa dos dados Ele dá um jeito né Ele vai fazer Os meios dele ali Mas fora da Europa Achei bem estranho A galera passar Mas tudo bem Passou Passou Pois é É isso Se ele quiser ser chato Você pode ser chato Mas Não Deixa Já foi né É Então é isso Guto Muitíssimo obrigado velho Feliz Natal aí Dá uma olhada Puta eu tava gravando ainda Seu pai mandou mensagem Ixi Tão gravando demais Seu pai mandou mensagem O povo gosta Seu pai mandou mensagem Diz que se o Papai Noel Já deixou o seu presente Debaixo da árvore Uau Gostei Gente Guto Foi de bom pra você Mano Valeu demais aí Pela gameplay Gente Que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E brofish dos brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Doei